aqui é uma foto do google de março de 2012 entendeu estou filmando aqui a tela do computador essa casinha pequeninha é do francisco solino em duas mais atrás há uma verde e outra bege do alonso e outra eu não sei essas três casas ainda estão lá e essa cor de rosa ali é casa do adailton e construíram mais um aqui entre a casa do adailton e a casa do francisco e aí já o exaulene exaul de lena coisa assim se não me engano é a mãe da isabel então é assim essa 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 foto é do google é só para gente ver como era em 2012 março 2012 portanto há sete anos atrás aí a casinha pequenininha casa do francisco é uma casa de itaipa é muito pequena eu tive aqui dentro já há muito diferente a casa nessas casas aqui eu não fui agora aqui na deita eu fui eu estive com eles aí as casas do primo aqui onde é fica um pouco assim do lado né já tá diferente aqui é ao lado da colado ali com a o povoado lagoa do félix ok